Você está em busca de algum serviço para gerenciar e-mails? Hoje eu vou falar de uma das opções existentes. Existem muitas outras opções no mercado que são muito boas também. E eu vou falar um pouquinho sobre uma outra opção. Mas o que eu gostaria de deixar claro, inicialmente, galera, é a ideia de manter um serviço de e-mail hoje. Manter um serviço de e-mail, por exemplo, um Zimbra, ou qualquer outro serviço de e-mail local na sua empresa, provavelmente seja um pouco de loucura, porque você vai ter que se preocupar com backup, com um plano de contingência, com um recurso de qualidade, o hardware em si. Você vai ter que se preocupar com o antivírus, porque hoje em dia a gente sabe que tem bastante ransomware e tem muitos outros ataques. Então você vai começar a ter que se preocupar com muita coisa. E os e-mails são extremamente importantes para uma empresa. E-mails são informações. Às vezes você tem uma informação de contrato ou alguma outra coisa, você não pode perder, seus usuários precisam estar 100% do tempo com o e-mail, com a caixa de e-mail funcionando. Então manter um serviço de e-mail hoje eu não vejo como uma prática muito inteligente. É muito mais fácil você terceirizar esse serviço para provedores hoje. Existem diversos tipos de provedores. Tem alguns que o custo de vários e-mails é extremamente baixo, porém você não vai ter uma disponibilidade tão grande. Mas tem alguns outros serviços que são um pouco mais caros, como esse que eu vou falar hoje, que você acaba tendo aí uma disponibilidade do seu serviço e uma confidencialidade, uma confiança com o serviço, uma disponibilidade dele muito maior. Então galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o WorkMail, que é um serviço da AWS que gerencia caixas de e-mail. Então todos aqueles e-mails que você envia, recebe, como se fosse um Gmail, um Hotmail, você tem também um AWS WorkMail. Mas você não vai criar um e-mail arroba WorkMail. Você vai ter um e-mail que vai ser arroba o seu domínio. Então você cria um domínio. Então é um serviço 100% gerenciado, onde você só se preocupa em fazer o cadastro de um e-mail e ponto final, todo o resto é feito pela AWS e você só paga conforme você usa. Então quando você cria um usuário, você paga por usuário. Então cada usuário tem um custo em dólar e esse custo vai te dar uma quantidade de giga por usuário. Mas chega um momento que quando você passa esse giga informado de acordo com a região, você vai ter um custo adicional baseado em giga. Então aqui é para você entender. Se você quer saber um pouquinho sobre o custo, só escreve no Google WorkMail Espaço Pricing, que ele vai te mostrar os detalhes do preço, o quanto funciona atualmente está a 4 dólares. Mas pode ser que mude ou não. Então só mantenha em mente que não é só o preço do usuário, mas também o preço do giga. Então você paga por usuário. Algo interessante é que ele integra com o seu serviço de AD. Então se você tem um serviço de AD na AWS, você consegue integrar. Ah, mas eu não tenho um serviço de AD na AWS. Consigo integrar também? Você consegue, desde que você utiliza soluções como AD Connector dentro da sua conta AWS com o seu AD on-premise. Então você consegue dar os e-mails para os seus usuários no AD e também integrar com o WorkMail e dar os e-mails para os seus usuários. Ele não é só e-mail, tá? Eu foquei bastante em e-mail, mas ele também gerencia calendário. Então você consegue ter o seu próprio calendário e consegue gerenciar ele por lá. Você fala, mas eu quero acessar pelo meu tablet, ou eu quero acessar pela minha TV, eu quero acessar pelo meu computador, meu celular, enfim, de vários lugares. Você consegue também, porque ele tem um App Client Interface que é muito, muito funcional. Mas ele não tem um App. Então se você olhar no App Store, ou no Google Store, no que é o Play Store, na verdade, você vai ver que não tem nenhum App Client chamado AWS WorkMail. Mas ele é compatível com qualquer serviço que trabalha com o iMap. Então se você tem um Outlook, você tem algum outro serviço, provavelmente você vai conseguir acessar, porque ele é compatível com qualquer client que trabalhe com o iMap. Galera, então não tem muito o que falar. É um serviço de e-mail extremamente disponível, ele vai estar disponível para você, e a SLA é extremamente alta. Aí tem dois outros serviços que eu geralmente ouço. O SS, que eu vou fazer um vídeo só para falar sobre o SS, que é um serviço de e-mail simples da AWS, que o foco dele é outro. Não é um foco de mandar e-mail, receber e assim por diante. E o G Suite é, na verdade, uma solução concorrente do Google. Eu também vou fazer um vídeo, só que eu vou falar da diferença do G Suite para o WorkMail desse vídeo de forma mais detalhada. Mas o que eu quero dizer, já sim, de primeira, qual a diferença entre os dois? Bom, os dois são serviços de e-mail de extrema qualidade. Quando eu fiz essa investigação dos preços em 2020, no meio de 2020, um pouco mais do que o meio, mas quando eu fiz essa investigação, os dois estavam com um preço bem parecido, na diferença de R$1,00, R$2,00. Então, eles estavam em torno dos R$25,00 para por e-mail. Mas o que acontece? Quando você pega um G Suite, você recebe também outras coisas, como o Hangouts. Você não precisa pagar para ter o Hangouts, mas você consegue ter o Hangouts. Você consegue ter também o Google Docs. Como eu falei, você não precisa pagar por essas coisas, mas você tem toda uma gama de serviços com aquele calendário. Muitos mais serviços que você consegue integrar para todas as pessoas da sua empresa. Você consegue através mesmo do Docs. Então, você dá um e-mail lá, minha empresa, meu, blá, blá, blá. E aqui você tem todos os seus usuários e aqui é o seu domínio. Você consegue trabalhar simultaneamente através dos Docs. Coisa que você não consegue dentro do Work E-mail. Dentro do Work E-mail, você precisaria pagar por um outro serviço que eu também falei aqui no canal, que é o Work Docs. Você consegue integrar os seus usuários do Work E-mail com o Work Docs. Dessa forma, eles vão ter serviços que trabalham com compartilhamento de dados, com edição em tempo real. Mas, de qualquer forma, ele não é o próprio Office. Ele, na verdade, usa o Microsoft Office, que é o Windows 360, acho que fala, né? É o Microsoft Office 365. Então, se você comparar todos os benefícios entre o G Suite e o Work Docs, atualmente eu diria que o Google tem muito mais funcionalidade. E o preço dos dois são bem parecidos. Alguns clientes ainda falam, olha, é muito caro, tanto um como o outro. Aí você consegue encontrar soluções hoje que em torno de uns R$60, você vai ter aí uns 10 e-mails, 20 e-mails, às vezes mais, às vezes menos. Mas você tem que sempre se atentar a qual é o SLA. O que seria o SLA? Qual é o acordo de quantas de disponibilidade que a veia medida que eles vão te entregar para esse serviço. Porque se ele falar, não, esse serviço aí a garantia é que ele vai rodar 80% do mês, sempre ele vai estar disponível. Se você parar para pensar, 20% é disponível, é muito. Geralmente é um pouco mais que 80%, mas é bom você se atentar e também saber qual é a confiança que você pode ter dos seus dados lá. Então, disponibilidade é quando o seu arquivo, os seus dados vão estar disponíveis. Mas também tem a questão da durabilidade, que é quanto tempo, qual a probabilidade de você perder um dado lá. Então, a durabilidade é extremamente importante. Se falarem para você, olha, durabilidade é 80%, quer dizer que você tem 20% de chance de perder um dado. Então, tem que entender melhor o acordo de acordo com o provedor que você quer. Tá bom, galera? Mas eu queria falar do workmail inicialmente, porque eu quero depois chegar nesse assunto aqui, que é o SS, que é um assunto muito mais legal, que é algo que vale muito a pena, que é um grande diferencial do WS com outras empresas. Tá bom, galera? É isso aí que a gente vai falar. Até o próximo vídeo. Tchau.